É um problema que todo mundo está vivenciando junto aqui O amor a um time que não tem mais a liberdade de ter essa torcida Dentro do estádio municipal de Santo André Eles sim estão com um problema grave É ou não é? É! 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 A Dona Irã Barbosa e sua saudosa maloca Aos torcedores do Santo André Que vivenciaram a demolição do seu estádio Essa música é pra vocês Ah que saudade que dá Ah que saudade que dá Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Que aqui onde agora está Nesse cimento árduo Era nossa antiga casa Uma marquise assobrada Foi aqui seu moço Que o Tulica, o Sandro e o Rota Alegraram os nossos maloca Mas um dia nós nem pode se lembrar Veio os homens com as ferramentas O perfeito mandou Derrubar Peguemos todas as bandeiras E fomos pro meio da rua Protestar a demolição Que tristeza Que nós sentia Cada parte que caia Doia no coração Esquerdinha quis gritar Mas em cima eu falei Os homens não tá com a razão Este ainda é o nosso lugar Só nos conformemos Quando o ouvido falou Deus dá um desafio Conforme o torcedor E hoje nós ainda canta Do outro lado do jardim E por amor Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida No pronão que nós passemos De as feliz de nossa vida Saudosa maloca Uma louca querida No pronão que nós passemos De as feliz de nossa vida Foi no pronão que nós viveu Ah, que saudade que dá Ah, que saudade que dá Ah, que saudade que dá Saudosa maloca Maloca querida No pronão que nós passemos De as feliz de nossa vida Saudosa maloca 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 querida Maloca querida No pronão que nós passemos De as feliz de nossa vida Uh, 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 uh É, solta o poder! Bonito, hein? Muito bonito, hein?